Técnicos da Anvisa vão realizar uma missão de inspeção na China para verificar o cumprimento das boas práticas de fabricação nas instalações das empresas Sinovac, fabricante dos insumos utilizados pelo Instituto Butantan na produção da vacina Coronavac. A certificação das boas práticas é requisito indispensável para um eventual registro das vacinas contra a Covid-19.